Fala galera, cês tão bão por cá, eu comendo de queijo master, mais uma vez, barriga cheia, e cumprimento senhores com a santa paz de Deus, pro nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe vocês grandiosamente. Galera, mais uma vez, na daily, tá? Tá nos finalmente, colocar aqui, colocar a frente, tá nos finalmente, certo? Vou explicar pra vocês aqui certinho, o que que eu fiz? Aqui ainda tá travado, tá? Porque a corrente aqui, ó, tá tensionada perfeitamente, ó, perfeitamente. Mas aqui embaixo, ó, ela ainda tem uma folguinha. O tensor já tá instalado, mas não está despressionizado, tá? Tá vindo aquela abazinha ali, ó, vou pegar uma chave pra mostrar pra vocês. Depois de tudo montado, não destrava aqui, tá? Não destrava aqui ainda. Aí, ó, aquela abazinha ali, ó, aonde tá com a chave de fenda, ó, tá vendo lá? Ó, essa aqui. Essa aba é justamente pra isso, pra você colocar a chave de fenda, Tensionar ele pra baixo, pra que ele destrave. A partir do momento que ele destravou, acabou. Não volta mais, não. Se precisar desmontar, é só outro novo. Então, pessoal, muito cuidado com isso aí, tá? Já tá montadinho, tá no ponto de funcionar, faltando só isso aí. Pra gente poder funcionar, se Deus quiser. Até hoje ainda eu posto um vídeo dela funcionando, correndo tudo, tudo a mil maravilha, tá? Pra variar, esses bicos aqui, ó, ele tem esses negócios aqui, ó, de plástico, que é o caninho dos retornos dele aqui. É igualzinho do MWM Sprint. Muita calma nessa hora que quebra, tá, gente? Muito, 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 muita calma mesmo, tá? Então, no mais, é isso aí. Aí aqui tá, tá tudo praticamente montado. Uma das vantagens é que não, não há necessidade de regular as válvulas. Por que que não há? É porque os tuchos, é tucho hidráulico. Eles já se acomodam por natureza, tá? Então, muito cuidado é com esse ponto. Vocês podem pegar esse serviço desses motores sem medo. Se assistiu os vídeos do ponto, da daily, da montagem da frente aqui, e pode montar sem medo. Pode pegar aí nas dúvidas que você tiver. Aciona o doutor Iê, aciona o Mineirinho. Vai no Telegram do Mineirinho, que lá a gente tá lá pra tirar dúvida. Aí depois você remove as ferramentas, as duas ferramentas, né? E guarda elas, não joga fora não, que vai que outro dia você precisa. Guarda elas e funciona. Aí é só funcionar, dá tudo certo e bola pra frente, tá? Mas muito cuidado. Não precisa ter medo. Esse pontueiro de fio, esse pontueiro de sensor é porque o motor é pequeno. Não tem espaço, veja bem, não tem espaço. Então, quanto menor, mais exprimido é. Aí, velho, podia ter caprichado mais um tiquinho e feito menos peças de plástico. Essas peças aqui, ó, cano de plástico. Isso estranho é pra dar dor de cabeça, pra não é mecânico. Quebra, mas quebra mesmo. Sem dó e sem piedade. Então, isso é pra dar prejuízo e dor de cabeça. Estão muita calma nessa hora, muita tensão aí, tá? Agora a gente vai trocar o óleo, o filtro. Vai substituir tudo pra gente poder funcionar ela. Tá? Ali tá o filtro racor dela. Também tem uma parafernália alheada de sensores. Um sensor de temperatura ou outro. Então, tá tudo ligadinho, tudo no perfeito estado. O segredo maior aqui agora era só isso aí, tá? Galera, feito isso, pode dar partida que vai funcionar normalmente. E eu tenho certeza que vocês são muito mais inteligentes do que eu. E eu tenho certeza que vendo esses vídeos, vocês conseguem montar um cabeçotinho desse aqui. E se Deus quiser, eu tenho certeza também que eu tô cumprindo a minha missão, que é poder passar o pouco que eu sei. Isso aqui é um grãozinho. Menor do que essa abraçadeira aqui, ó. O meu conhecimento. É menor do que essa abraçadeira. É mais minúsculo do que essa trava. Mas é de coração. Então, peço de coração. Deixa o like, se inscreva. Tudo posso na Quê Com Fortalece. Fui!